Gente, ó, fala da Bete Nacional, nosso grande parceiro aqui, que olha, marcou, tá marcando época nesse mercado de apostas, né? Porque é um site muito verdadeiro, que pensa muito em você. Claro, você que sabe tudo de esportes, profetize na Bete dos brasileiros. A nossa plataforma, que eu me sinto parte dela, e você também, conta com o Saque Rápido via Pix. O suporte é 24 horas, jogos ao vivo, com campinho interativo, e paga as maiores e as melhores cotações do Brasil. A plataforma é 100% segura e confiável, então não perca mais seu tempo, tá, gente? Com os outros aí não, vem com a gente, vem com a Bete Nacional, tá? Olha aí, tá vendo? E cadastre-se, a gente quer que você faça o seu cadastro, tudo bonitinho, mas quando for fazer a sua aposta, faz com responsabilidade, tá bom? Roda o VT pra gente. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada, conhecimento, né? Sim. Anota aí, eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai, profetizei. Bete Nacional, a Bete dos brasileiros. Profetize na Bete. Profetize na Bete. Aí do lado tem um QR Code aí, tá vendo? Já faça o seu cadastro e vem com a gente e faça as suas profecias na maior e mais completa plataforma de apostas esportivas do Brasil. Betenacional.com, um grande parceiraço aqui do programa Os Donos da Bola.